Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Ao longo da história, por diversos motivos, muitos jogadores já receberam longas suspensões ou até foram banidos do futebol. Por exemplo, o turco Mansur Chalar chegou a ser afastado dos gramados por quase dois anos, após ser flagrado cortando adversários com uma lâmina durante uma partida. Esse episódio até chegou a ser contado em um vídeo aqui do canal. Já o sul-coreano Choi Sung-kuk segue há mais de 10 anos banido de qualquer atividade no futebol por ter participado de um esquema de manipulação de resultados lá no seu país. Enfim, são tantos exemplos que até daria para fazer vários conteúdos sobre o assunto. Porém, para o vídeo de hoje, o Gol de Canela separou um dos casos mais estranhos que já aconteceram no futebol. Na oportunidade, o canal te mostra a situação de um zagueiro indonésio que, por conta de um gol contra, está teoricamente banido do futebol há quase 24 anos. Confere só! Entre agosto e setembro de 1998, aconteceu no Vietnã a segunda edição da Tiger Cup, uma competição oficial que envolveu países do sudeste da Ásia. Ao todo, oito seleções desembarcaram em solo vietnamita para essa disputa, e elas foram divididas em dois grupos. No grupo A, ficaram Tailândia, Indonésia, Mianmar e Filipinas. E no B, Singapura, Laos, Malásia e os donos da casa, o Vietnã. Nesse caso, o formato era bem simples. Os dois primeiros de cada grupo se classificariam para a semifinal. A princípio, pelo menos nas duas primeiras rodadas, tudo seguiu normal na competição. No grupo A, Indonésia, com duas vitórias, e Tailândia, com uma vitória e um empate, faziam jus ao favoritismo. Já do outro lado, Singapura e Vietnã, com uma vitória e um empate cada, também despontavam como os classificados para a semifinal. Porém, na última rodada, foi então que começou a bizarrice. No dia 30 de agosto, aconteceu a definição do grupo B. Após vencer Laos por 4x1, Singapura ficou em primeiro na chave, e o Vietnã, que superou a Malásia por 1x0, ficou na segunda posição. Já no dia 31 de agosto, após o confronto dos eliminados Mianmar e Filipinas, Indonésia e Tailândia duelaram apenas para definir as posições dos classificados. Destacando que quem ficasse em segundo no grupo A pegaria Singapura na semifinal. E o primeiro enfrentaria o Vietnã, os donos da casa. Prestem atenção nessa informação. Em um duelo bastante morno, Indonésia e Tailândia empatavam em 2x2 até os 45 minutos do segundo tempo. E esse resultado colocava os indonésios no caminho dos vietnamitas. Então, para evitar esse duelo contra os donos da casa, o zagueiro da Indonésia, Mursid Efend, resolveu solucionar esse problema. E já nos segundos finais da partida, marcou um gol contra, que deu a vitória e a liderança do grupo para a Tailândia. Bom, apesar dessa marmelada, os organizadores da Tiger Cup seguiram com a competição normalmente. E no final das contas, Singapura foi a campeã, vencendo o Vietnã na final, e a Indonésia ficou com a terceira posição. Mas a FIFA, ao perceber a atitude antidesportiva, imediatamente entrou em ação e resolveu punir os envolvidos. Indonésia e Tailândia foram condenados a uma multa de 40 mil dólares. Já o zagueiro Mursid Efend foi o único atleta punido. Na ocasião, ele, que na época tinha 26 anos, recebeu a punição máxima da FIFA, que no caso foi o banimento vitalício do esporte. Hoje, mesmo 24 anos depois do episódio, essa punição segue ativa. Mas, curiosamente, a Associação de Futebol da Indonésia nunca respeitou a decisão. Pelo contrário, por entender que a punição era válida apenas internacionalmente, eles nunca proibiram Efend de trabalhar no país. O zagueiro seguiu atuando no futebol local até 2007, e depois disso, chegou também a acumular trabalhos na comissão técnica de alguns clubes. Hoje, Mursid Efend tem 50 anos, e em entrevistas recentes, afirma ter esquecido do episódio da Tiger Cup de 1998. Ele hoje administra um complexo esportivo em Surabaya, na ilha de Java, lá na Indonésia. Que história bizarra, hein, pessoal? Vocês não acham que outros jogadores também deveriam ter sido punidos nesse episódio? Deixem aqui nos comentários. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor se inscrevam no Gol de Canela. Até mais! E aí Obrigado.